Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao nosso podcast da We Believe para crescimento empresarial. Eu sou Conrado Adolfo, fundador da We Believe. Olá, meu nome é Renata Ponte, CEO da We Believe. Sou o Sérgio Lins, fundador do Sex Shop Ponto do Amor. Eu sou o Fernando Siquieri, sou proprietário de uma marca chamada Black Bites, cosméticos masculinos. É Fernando Siquieri. Siquieri. Eu erro todas as vezes, 100% das vezes. Eu não acertei acho que nenhuma vez até agora. Eu chamo de Sichieri, Tichieri, Sissieri. Sichieri está correto. Sichieri está correto. Então eu acertei umas 20% das vezes. Que maravilha, consegui. Então hoje a gente vai falar aqui sobre, para quem está escutando a gente, sobre loja física, marketplace, plataforma de e-commerce. Então se você tem um varejo, se você... Um varejo, uma loja física que vende roupa, que vende matéria de decoração, etc, etc, etc. Hoje você vai entender, pelo menos os primeiros passos e muito do que funciona, do que não funciona, para ir para marketplace, mercado livre, Amazon, etc. E para plataforma de e-commerce, Trey, VTX, etc, etc. Então, a primeira coisa é, eu não sou um cara de e-commerce, ou seja, não é minha especialidade, minha área de especialidade. E muitas vezes, sempre que alguém chega para mim e fala, eu tenho um e-commerce. Eu pergunto, o teu e-commerce fatura até quanto? Ah, a gente fatura 20 mil reais por mês. Falei, cara, vende pelo WhatsApp. Porque você está faturando pouco, você tem... O tráfego fica cada vez mais caro, a tua tosse de conversão é baixa na plataforma. A plataforma de e-commerce, no caso. No WhatsApp, você vai conseguir uma taxa de conversão maior, você pode conseguir um ticket médio maior, você vende várias vezes mesmo o cliente e você precisa de uma menina. Então, o custo é muito baixo. Só que a partir de quando? Primeiro é, na visão de vocês, essa é uma visão correta ou não? E, segundo ponto, é a partir de quando que o ideal é a pessoa ir de fato para o marketplace e ou uma plataforma de e-commerce, etc. Uma plataforma de alguma marca. Eu julgo necessário começar colocando o pé na água, mesmo que tenha já o WhatsApp. Eu também acho justo e eu indico isso, de verdade, porque... Pequenininho é melhor ter o WhatsApp. É, aquele primeiro tato. Instagram é o WhatsApp, você vender ali o WhatsApp. O WhatsApp começa a brecar a partir do momento que vou te vender uma camisa. PMLG, qual que é o tamanho da cintura? Qual que é o tamanho da manga? Isso no WhatsApp é maçante para quem vende. No e-commerce, não. Você é obrigado a colocar todas as dimensões. Então, se você pegar uma camiseta, esticar na cama e pegar todas as dimensões daquela que você mais gosta e comparar com aquela que está na tela, você compra. Já existe o checkout. Passou o cartão, acabou, próximo. O WhatsApp, se a pessoa estiver atendendo cinco pessoas que têm interesse, uma numa bermuda, outra na calça, outra na camisa, ela vai ter que voltar na conversa, entender o que é mesmo que aquela pessoa está querendo para voltar, para tentar mandar um link para convencer que aquilo vai servir, que vai ficar bom. Então, depende da escala, assim... Isso, depende da escala, né? É, se está bem no comecinho ali, eu acho legal. Mas bem no comecinho, eu já indico botar o pezinho para conhecer o que é o e-commerce, porque é escalável. Tá bom. Mas não começar com uma plataforma, com uma hospedagem própria. De ter a sua loja virtual é o sonho, né? De todo mundo é ter... Quem está no varejo, eu quero ter minha loja virtual. Mas espera lá, por quê? Porque a gente tem que ter em mente que a gente está abrindo uma loja na rua mais distante do centro comercial. A gente escolheu a rua mais distante. Essa rua é sem saída e o nosso terreno é o último. Não passa... Gente, nem dá para fazer o contorno, sabe? Porque entra errado. Não consegue passar na frente dela. É isso, é o e-commerce. Não tem visitação. Não tem visita, é zero visita. Por onde que a gente começa? Pelos marketplace. A gente está falando ali que... Vamos pegar um dado do Mercado Livre, por exemplo. A gente tem, em média, 30 transações por segundo. Para que eu vou ficar tentando levar o cara que está lá no shopping para ir lá naquela rua sem saída só porque eu quero que ele vai e não vai? Entendi. Agilidade. Então, quer dizer, entre o Instagram e o WhatsApp e o e-commerce, plataforma própria, tem o marketplace. Inclusive porque aí você faz o trabalho de branding, né? Sim. A tua marca foi conhecida e fica muito mais fácil vendendo e-commerce também. Entendi. A partir de que escala que vocês acham que o cara deve ir para o marketplace ou desde o zero, mas colocando o quanto de energia ali? Tem algumas coisas que considerar. Eu faço parte de vários grupos hoje, tá? Então, eu converso com sacoleiras digitais, né? A nova sacoleira digital. Que é a sacoleira do WhatsApp e Instagram, né? Do WhatsApp, isso. Então, ela não é mais aquela pessoa que leva as coisas. Às vezes é, às vezes não é. Mas ela está no marketplace do Facebook. Ela está na OLX. Ela está no WhatsApp dela. E ela sai entregando produtos com as pessoas encomendando, às vezes até amigos. Ou seja, ela já é meio Omnichannel. Já é. Ela já nasceu Omnichannel, na realidade. Então, para ir para o marketplace, na minha opinião, eu acho que não custa nada. O que ela sofre é o quê? A margem que ela perde. Porque enquanto ela vende para um amigo, para o vizinho, no OLX, Santa Efigênia em São Paulo, por exemplo, o pessoal vende muito com o Facebook, com a OLX, atraindo para a Santa Efigênia. Então, quer dizer, já é um polo a Santa Efigênia. Mesmo assim, eles usam os marketplaces para atrair para lá. Ela vai ter que aprender técnicas de vendas. Na minha opinião, hoje, o que falta para o pequeno, quando ele começa a escalar, ele começa a perder muita margem. E isso vai se atrapalhar, igual o Fernando falou. Pode se atrapalhar ali no atendimento, pode se atrapalhar em uma conversa, pode ser mal educado, pode não colocar limite para o cliente. Porque o cliente vai te chamar à noite, vai te chamar de domingo. A minha loja não abre de domingo, mas o cliente manda a mensagem de domingo. Então, quando a gente abre, e às vezes a gente abre, sei lá, 11 horas da manhã, quando dá 10 horas, oi, tudo bem? Você não vai me responder? Tem alguém aí? E a pessoa não espera. Ou então, 11 horas da noite, oi, tudo bem? Cadê vocês? Então, ela vai ter um espírito para aguentar isso. A mente dela está preparada para isso. Porque ela vai sofrer com essas coisas no WhatsApp. E ela vai ter dificuldade com o cliente, porque é normal, ela vai ter atendimento. E às vezes ela não foi treinada para isso. Ela não veio, não trabalhou numa loja antes, não tem rampagem. Então, acho que a maior dificuldade que eu vejo hoje é a rampagem que tem de vendas de quem não é do mercado de vendas. A pessoa, ah, eu vou montar uma loja de joias porque eu gosto de bijuteria. Eu vou montar uma loja de roupa porque eu gosto de moda. Você sabe vender? Sabe atender cliente? Sabe fazer pós-venda? Sabe cadastrar cliente? Sabe entender necessidade? Eu acho que falta um pouco disso no começo. Entendi. Mas espera aí. Mas vamos pensar o seguinte. Quem escuta a gente aqui já tem uma loja. Não vai abrir. Uma loja física. Loja física. A pessoa já tem uma loja física. Então, ele tem uma loja física de roupa. E ele meio que já vende pelo WhatsApp. Muitas lojas que a gente visitou, que eu visitei esse ano, no final do ano passado, esse ano, não tem WhatsApp direito ainda. Isso, exatamente. Nem o WhatsApp direito tem. Não tem. Então, mas muitos clientes aqui, eles têm um WhatsApp, mas eles não têm uma ação intencional para vender pelo WhatsApp. Não tem. Não faz tráfego, assim. Tem um WhatsApp lá no site. É passivo. No Instagram deles. É passivo. E às vezes cada vendedora tem um. Isso. Aí começa a bagunça também. Aí começa a bagunça. Cada vendedor tem um. Quando tem da loja, não responde. Tem muito disso. E eu acho hoje, se vai começar uma marca, começa para o Marketplace e nos Marketplaces gratuitos. Se já tem a loja, trabalha o seu Google Meu Negócio e trabalha o seu atendimento ao WhatsApp. E vai para o seu Marketplace e vai para o e-commerce. Então, esse é o ponto. Pessoa já tem. Quem assiste aqui já tem um negócio já. Pelo menos a maioria. Então, a gente fala sobre gestão. Então, quer dizer, se você já tem a tua loja, primeiro, Google Meu Negócio. Google Empresa agora. E cuida do teu WhatsApp. Porque se você não consegue atender no WhatsApp, você não vai conseguir nem embalar pedido na tua plataforma de e-commerce e muito menos no Marketplace, que vai te dar mais volume. Então, pelo menos já tem uma atuação online que seja pelo WhatsApp, que é o mais simples, que geralmente a loja já tem. Tem lá o link do WhatsApp no link da bio, do Instagram dele. Só que isso aí é o início do jogo. Mas o que vocês estão falando é, você está no WhatsApp, cara, já começa a testar um Marketplace. Qual é a dificuldade? Esse dono de pequeno negócio, ele não tem tempo nem para atender o pessoal do WhatsApp direito. Então, o quanto que ele tem que dedicar de tempo, antes de falar de plataforma de e-commerce, de estrutura, de gente para vender no Marketplace, no Mercado Livre e etc. Porque tem essa dificuldade, porque o cara é pequenininho. Essa é a resposta do milhão. Todo mundo quer saber disso. Quanto tempo eu preciso me dedicar? E a resposta é bem simples. Os Marketplace, eles não são ONG. Eles estão ali porque eles querem ganhar muito dinheiro. Ou seja, se o seller entra e dedica três horas por dia... O seller é o vendedor. É o vendedor. Tá. Se o seller entra e ele dedica três horas por dia, ele vai ser remunerado referente às três horas por dia. É proporcional à sua energia e à sua constância dentro da... Seu retorno é proporcional à sua energia de gasto lá dentro. Exatamente. É diretamente ligado à sua dedicação. Mas não é fazer por fazer. É fazer como tem que ser feito, entendeu? E essa é a diferença da galera. Beleza. Então, peraí. Vamos dividir aqui. O cara tem uma loja física e ele está lá, cara, ralando na loja, lá para fazer a loja funcionar, que é o negócio número um. Aí ele tem lá um link da bio do WhatsApp. Aí ele começa a ter pedido no WhatsApp, ele começa a atender e de repente ele vê ali que 30% da receita dele vem do WhatsApp. Aí ele começa a cuidar melhor. Agora ele vai abrir um outro canal de vendas, Marketplace. E quanto mais ele se dedica ao Marketplace, mais ele ganha lá, só que fazendo as coisas certas. Exatamente. Não adianta ficar lá três horas por dia fazendo um monte de coisa errada que não vai funcionar, ele vai largar e vai falar, esse negócio não dá certo. Aí entra vendas. Porque o e-commerce é... O que a gente precisa para o e-commerce? A gente precisa de um produto, a gente precisa da foto, a gente precisa da descrição e a gente precisa de uma plataforma para que a venda aconteça entre duas pessoas, a compra e a venda, onde o meio é a internet, mas a venda acontece. No balcão a gente consegue tirar todas as dúvidas, todas. E consegue ainda persuadir para a pessoa vá para a compra. No e-commerce a gente precisa ter esse caminho do sim nas fotos, na descrição, num belo título e no SEO, com um campo semântico de palavras. É o SEO, explica o que é SEO. É a busca de palavras... Vou dar um exemplo mais prático. O Mercado Livre tem um algoritmo. Vamos falar do Mercado Livre que hoje é o... Ele tem um algoritmo. Então, se você digita lá, pomada, cabelo, masculina. No Google. Pode ser até no Google, mas hoje o produto já está entre 50% Google, 50% Mercado Livre, Marketplaces, porque a pessoa já quer ver o produto e comparar preço. Então, ela já entra no Mercado Livre e já faz a busca no Mercado Livre. É, exato. Se for cliente, sim. Eu sou cliente do Mercado Livre e ontem fiz uma compra de material para o meu filho de esportivo, não pesquisei em outro lugar, é direto no Mercado Livre. É o meu hábito. É. Eu também. Se tiver que fazer compra, não abro em nenhum outro lugar, direto no Mercado Livre. Engraçado. Eu estou pensando aqui, eu compro mais na Amazon. E, de fato, eu já abro direto no meu celular a Amazon e digito direto lá. Eu não vou digitar no Google mais. É verdade. Mas essas plataformas são bem ranqueadas. Algumas coisas, Conrado, que você ensina muito no seu treinamento, que eu acho que é importante, é o seguinte. Está preparado para vender. Porque a loja física, se trabalhar o comercial 2, que você tanto fala, em treinamentos, vai vender mais. Só que isso é o quê? Está ligado ao WhatsApp, está ligado a ter um catálogo. Às vezes, a pessoa não tem um catálogo. A questão do e-commerce, você vira um catálogo. Quando vai para o Marketplace, tem um facilitador, que é o RP. Então, hoje, os mais famosos de varejo é o Tiny e o Bling. Se eu cadastrar meu produto lá dentro, bonitinho, com foto e descrição, eu consigo upar ele e jogar ele para a maioria dos Marketplace. Vamos lá. Automaticamente. Vamos explicar duas coisas aqui. SEO é o que a gente chama de Search Engine Optimization. Só para todo mundo ficar aqui. SEO. SEO, que é como colocar a sua página, o resultado do seu site na primeira página do Google, ou na primeira página do Mercado Livre, ou na primeira página do YouTube, ou na primeira página. Então, é SEO. Colocar o resultado na primeira página de um buscador, seja Mercado Livre, Amazon, Google, etc. Então, essa é uma coisa. Outra coisa é ERP. ERP é o Enterprise. É uma plataforma que é um dashboard do seu negócio. Então, ali você cadastra o produto, você tem o financeiro, você tem o estoque, você tem um monte de informações. E daí, o que você está falando é, existe o Bling e o Tiny, que são dois ERPs que você cadastra os produtos lá dentro e ele já se conecta com o Mercado Livre, por exemplo. E o que está no ERP está no Mercado Livre e se vender no Mercado Livre, ele já tira do teu estoque no ERP. Tira do teu estoque, exatamente. Então, se eu fizer um cadastro bem trabalhado ali, colocar a descrição, fizer a semântica no próprio sistema, ele vai puxar para lá, para a plataforma. Tá bom. Já puxa. Agora, vai ter o que depois? Algumas nuances. Quais são as regras da Magalu? Quais são as regras do Mercado Livre? Quais são as regras da Amazon? Quais são as regras do Shopee? Porque quando você entra na plataforma, que nem na Amazon, ela evita uma poluição de produtos, em um certo aspecto. Ela tenta segurar pelo código de barras. Então, todo mundo, se eu estou vendendo um caderno e esse caderno tem um código de barras, um EAN, universal, registrado no GSI, vai todo mundo cair na mesma concorrência de produto. Então, ela tem umas disputas lá dentro, que ela vai mostrar você por frete grátis, vai mostrar você por parcelamento, prazo de entrega, essas coisas. Então, você já não vai usar, talvez, o seu cadastro, mas ele puxa o seu estoque e coloca lá dentro. Quer dizer, ter marca própria ou um produto único como o artesanato sai dessa briga? Sai dessa briga. Em compensação, só para que nem ele falou do SEO, se você digitar hoje para diversos produtos, TVs, qualquer um, se você digitar no Google procurando um produto, um dos primeiros é a Amazon. É isso aí. É um dos mais poderosos, entendeu? E aí, vem Mercado Livre, vem Shopping. Então, os Market Spaces já estão à frente dos E-Commerce. Então, para a gente poder, como E-Commerce, chegar na frente, tem que trabalhar aquela calda longa, que não é um assunto para esse podcast, mas... Entendi. Então, espera aí. Quer dizer, você sabe qual é o percentual hoje de vendas em Market Places e em plataformas de E-Commerce, sem se comparar, no geral, do E-Commerce Nacional, no geral? Não tenho essa ideia. Não tenho essa ideia. Mas se vocês pudessem chutar do que vocês já vêm... O Mercado Livre é um dos 10 sites mais acessados do Brasil. Entendi. Ou seja, provavelmente a venda nos Market Places é maior do que a venda nos E-Commerce. Provavelmente. 100 milhões de usuários tem o Mercado Livre. 100 milhões. 100 milhões, bateu 480 mil de lucro líquido em 2022. 400 milhões de lucro líquido? Não, é os números... Estão investindo 19 bi em 2023, tecnologia e transporte. Amazon Prime é surreal. E o mercado... Estou olhando por mim, tá? Eu sou uma pessoa que eu sou sempre muito conservadora. Eu demorei para entrar nessa questão de E-Commerce, para comprar online e nunca gostei. Mas a pandemia mudou o meu modelo de consumo. Exatamente. Hoje eu pago para não ter que ir na loja. Eu também. Eu não compro nada na loja. Mas antigamente era impensável isso para mim. Fui comprar todo o material de escola agora no começo do ano da minha filha. Foi tudo Mercado Livre e Amazon. Sim. Chegando em casa. Sim. Ou seja, de fato, o Marketplace, para você entrar no E-Commerce, faz muito sentido você entrar no Marketplace do que você ficar numa loja, numa rua, sem saída, escondida, no último lugar. Faz muito sentido. É. Faz muito sentido. Só que tem que ter o propósito. Você está entrando no Marketplace para quê? Para fazer volume? Então, é economizar num pacote, pôr num saco de lixo. O zero custo. Ou você está entrando para construir a sua marca com um produto de entrada para trazer esse cara na recompra para dentro do seu E-Commerce. Tá bom. Estratégios diferentes. Porque hoje existe a régua, né? Está subindo. Está subindo. A régua do E-Commerce está subindo. Então, você chega lá, você vê um anúncio porco, foto que você fica com dúvida, três segundos você tem. Para o cara ir para o outro anúncio. E está tudo bem. Beleza vende, né? Anúncio bonito vende. Foto e descrição. Anúncio bonito vende. Foto e descrição. Tem que ter. Agora, qual que é a deficiência? Como deve ser a foto? Onde eu pesquiso? Quais são as maiores dúvidas desse problema? Então, é nisso que a galera patina. Porque vai lá, coloca sete fotos, duas fotos e quer vender amanhã, né? Quer tudo o resultado pronto. E todo mundo quer o resultado pronto. Tem 40 e ela nunca vendeu. Aí anunciou hoje, quer vender amanhã. Mas eu não consigo vender. Lógico, vamos ver essa porquê. Por quê? Porque não tem noção de vendas. Ali acontece venda. Ali onde? No Mercado Livre, né? É. Marketplace, né? Ali é venda e a régua está subindo. Como assim a régua está subindo? Quando, por exemplo, antigamente o Mercado Livre veio para fazer as trocas, né? Tinha rolo, o povo reclamava que não entregava, mandava tijolo dentro. Exatamente. Hoje é profissional. O seller, quem é o cara que vende lá dentro, ele taca corda no pescoço. Se você atrasar, você é penalizado. Amanhã você não vende igual você vende hoje. Você não aparece. As métricas de cobrança são muito grandes hoje. Acho que é isso. As métricas de cobrança hoje, com aquela plataforma, você vendeu, você tem tantas horas para enviar, você tem tanto tempo para enviar, tem tempo para chegar. As maiores, né? Não pode ter um retorno X de produtos. Se tiver e der muito ruim aqui, dá um sinal vermelho. Qual é o seu plano de ação? A maioria já está nesse sentido. Entendi. Quer dizer, a exigência do marketplace para que o vendedor lá dentro seja cada vez mais profissionalizado, elas estão ficando cada vez maiores. Cada vez maior. Se você tem um ticket um pouquinho maior, você vai pegar o nome daquela loja e você vai digitar no Google. Aí você vai ver se essa pessoa tem um Instagram, se essa pessoa tem uma loja física, se realmente existe, quanto maior o ticket, maior a resistência e a galera quer ter prova para ver se aquilo é verdade. E aí, feedback, prova social. E é isso que acontece no físico. Não tem nada diferente do físico. Só que é interpretar isso para trazer isso para o online, você tem que conhecer do físico. E é essa a dificuldade. Como que a gente faz? Onde que a gente acha isso? É esse processo que a gente conseguiu tirar do 8 pés, das vendas, trazendo isso para um e-commerce, para um Instagram e para um marketplace, para 17 canais, que é o que a gente vende hoje. 17 canais. E cada canal tem a sua... Essa é uma outra particularidade para quem está construindo marca. Eu, por exemplo, não consigo fazer esse esquema do bling, que é colocar lá e subir tudo a mesma coisa. Por quê? Porque cada canal tem um tipo de comunicação. Na Amazon, as dúvidas, o palavreado é um. No mercado livre, são outros. A minha prova social de loja oficial do mercado livre num template, eu não consigo usar isso na Shopee, não consigo usar na Amazon. Então, para quem está construindo marca, é mais complexo, é mais detalhado. Então, vamos lá. Construir marca é você cuidar do brand, cuidar do anúncio, gastar um pouco mais na embalagem, para que a pessoa fale, nossa, gostei dessa marca, deixa eu procurar essa marca no Instagram, comprar, ver o e-commerce dela e tal, beleza. E tem o jogo do volume, que é, cara, vamos fazer dinheiro? Não é para construir marca? Então, economiza porque já vai ter a participação do próprio marketplace. É isso aí. Se você gastar um pouco mais, você vai entrar no prejuízo ou então você vai ganhar muito pouco. Então, são dois jogos diferentes que eu estou vendo. Sim. Lembrando que o marketplace, você só paga quando vende. Se você não fizer anúncio pago, você pode cadastrar lá gratuitamente. Por que as pessoas não estudam hoje? Se você coloca, estudar hoje qualquer ferramenta, você tem que aprender. Tem uma curva de aprendizagem sobre ela. Mas se você aprender um pouquinho de cada algoritmo, você vai ter que ficar lá horas, horas e horas. E ela vai começar a vender para você. Só que tem um detalhe. Você só paga quando vende. Ao contrário de você montar um e-commerce e fazer anúncio de tráfego pago, no marketplace, a grande vantagem é que só vai pagar quando vender. Então, tem... Como assim, só vai pagar quando vender? Porque você coloca o produto lá para cadastrar, em vários deles, são gratuitos. Você não paga pelo anúncio. É, eu ponho uma foto no copo. Você gasta a foto. Tem o custo de aquisição. Tem a foto, tempo de inscrição. Você tem o seu trabalho, mas você não vai pagar o anúncio de tráfego para o seu site, igual para um e-commerce tradicional, você tem que buscar um ROI. A conta é inversa. Eu vendi, qual que é a minha margem? Eu não estou pelo ROI. Eu não estou colocando 10 para voltar tanto. Entendi. Então, quer dizer... Se eu vou fazer um anúncio para um e-commerce, uma plataforma de e-commerce, e eu faço, sei lá, um ROAS de 5, quer dizer, para cada R$1 que eu coloco lá, e eu vendo 5, ou seja, eu gasto 20% do meu faturamento, se o marketplace me cobrar 20% sem que eu tenha que investir, sem fazer anúncio lá no marketplace, cara, já está valendo a pena. Exatamente. Quase elas por elas. Fica elas por elas. Tem um detalhe aí. No e-commerce... Só que eu falo quando vendo. No e-commerce, eu tenho que botar dinheiro na frente para esperar vender. No marketplace, eu também tenho uns 20% mordido no meu faturamento, mas eu não ponho dinheiro na frente. E tem outro ponto, né? É como se fosse um ROAS, um ROAS garantido, porque quando você coloca dinheiro na frente no tráfego, você não tem garantia de vender. Isso, exatamente. Mas para quem está começando, não necessariamente precisa do tráfego pago. A gente pode usar o tráfego dos marketplace. Por quê? Se a gente fizer um negócio bem legalzinho lá dentro do marketplace, a pessoa vai te procurar no Google. E aí ela cai no seu Instagram, gosta do seu Instagram, e lá tem o link. Hoje, por exemplo, você pega uma plataforma, um hub como a 3, você vai pagar, sei lá, 90 conto por mês, é muito pouco para você levar essa pessoa para lá. Chegando lá, essa pessoa tem uma condição melhor do que o marketplace, porque você não tem os 20% para pagar. Então, você trata ela na sua casa. É mais difícil? É mais difícil. Mas na recompra, isso acontece muito. E se você não tem onde vender para essa pessoa na recompra, é onde você deixa o dinheiro para trás. É legal. Por quê? Porque o ticket médio do marketplace é, geralmente, a metade do ticket médio da pessoa que compra no seu e-commerce. É muito baixo. É o dobro dentro do e-commerce, entendeu? Peraí, peraí, peraí. Ou seja, é usar o marketplace como uma ferramenta de tração e atração para o e-commerce. Exatamente. E aí você precisa definir qual é o produto que você coloca no marketplace. Exatamente. Qual é o produto? É um produto de entrada, é um produto de margem menor, margem maior, mas o que importa ali não é exatamente o preço ou retorno que você tem ali. O que importa ali é o quanto você vai aparecer para o cliente e dali você poder jogar o cliente para o seu e-commerce. Então, entendi. Então, eu tenho... Esse é o jogo. Esse é o jogo, né? Esse é o jogo. Então, eu pego um copo, eu coloco com uma margem bem baixinha, coloco no marketplace, vai ser um produto barato, eu faço um baita serviço, vou ver, eu até perco algum dinheiro ali, eu uso como produto de entrada, só que eu não coloco o meu copo mais caro. Eu coloco o copo mais barato, mas eu dou um baita serviço, vai vender para caramba. Quando esse cara compra esse copo no marketplace, porque o meu preço está bom, eu não estou preocupado em ganhar dinheiro ali, eu estou preocupado só em construir minha marca, prestar um excelente serviço e fazer com que esse cara me procure, porque ele vai conhecer minha marca, vai com a minha caixa, vai com um cupom de se cadastro para ganhar um outro produto, sei lá. Com isso, eu trago esse cara para o meu e-commerce. No meu e-commerce, eu coloco os outros produtos, como ele já confia em mim, porque ele já tem o meu produto lá, daí ele começa a comprar tickets mais altos. Exatamente. Então, quer dizer, no e-commerce, o ticket médio é o dobro, geralmente, é isso? Na nossa situação, é. Tá, quer dizer, o meu ticket mais baixo é o do marketplace, é muito baixo. Na loja física, é o triplo, na internet, é um pouco mais ou menos isso mesmo. Então, o marketplace geralmente é um ticket mais baixo de relação, quando o cara vai para o teu próprio e-commerce ou loja física, você aumenta. Inclusive, ainda pelo WhatsApp também. Tem uma estratégia que a gente fez agora, a gente está para melhorar ela, que é uma oferta irresistível. Na minha primeira compra, eu mando um cupom de 50% no meu site. Que legal. Mas o marketplace deixa eu fazer isso? Se eu mandar da minha... Ah, você não pode usar o meu endereço. É, não pode usar o meu full, né? Tá. Tem algumas estratégias para a gente trabalhar em cima disso, né? Mas se eu mandar, eu posso mandar. É a minha experiência, eu estou mandando um cartão de suporte, eu posso mandar várias coisas. Até porque eu acho que o marketplace não quer ninguém reclamando, negativando o produto. Então, no caso que eu venho de eletrônicos, eu preciso dar um telefone de suporte para que a pessoa me procure. Se ela tiver alguma dúvida de como liga, como liga, como desliga, esse tipo de coisa. Na hora que eu dou 50%, é uma oferta muito grande. É muito grande, é muito atraente. Então, deu bastante conversão. Foi interessante para a gente. Você tem que saber fazer estrategicamente para você não se espalhar. Você tem que saber perder de novo depois. Exatamente. Você vai perder o dinheiro, vai perder de novo e depois não vai ganhar, né? Mas eu acho que chama bastante atenção. Porque, na realidade, tem que pensar uma coisa. Quem está no marketplace, tem que conhecer esse cara. Quem está no mercado livre, compra lá por quê? Porque sabe que devolve rápido, porque sabe que parcela, porque sabe que se reclamar, não vai ter prejuízo nenhum. Quem compra na Amazon sabe que tem a garantia A, Z, que a Amazon entrega rápido. Então, você não pode furar com esse cliente, o que é um grande problema. Quando eu falei no começo até da sacoleira e da consultora, que muitos lojistas que eu conheço eram sacoleiros antes. E aí, igual o Fernando falou, não aprenderam a vender até hoje. Como era sacoleiro, montou uma loja, montou uma loja porque saiu, pegou uma rescisão e não aprendeu a vender. Não aprendeu gestão, não atendi o WhatsApp, às vezes nem gosto do WhatsApp. E aí, quer escalar. Ah, acho que se eu montar uma loja online, eu vou vender. Muita gente ia achar isso hoje ainda. É só montar que eu vou vender. Aí, ela entende que tem que ser barato, tem que ser barato. Eu estou cansado, assim, sempre aparece gente na porta da minha loja, ontem apareceu. Então, eu comprei um negócio para começar a vender, eu montei uma loja no Instagram, montei uma loja no Shopping, não deu certo, quer comprar meu estoque? Então, eu montei uma loja no Shopping. Então, a gente não quer que essas coisas aconteçam. Isso, para mim, é até ruim. Isso pode queimar o meu mercado. Porque se a pessoa trabalha com produto ruim, com a marca, com o atendimento ruim, a experiência do cliente vai ser ruim. Não importa por qual canal foi, nem se foi para o meu concorrente. Porque a experiência com o meu mercado foi ruim. E isso acaba atrapalhando toda uma cadeia. Volume e marca. Aí, tem a diferenciação. Eu tenho uma pergunta para fazer baseado nisso que o Sérgio estava falando. É aqui para a gente contar para a nossa audiência. O que não fazer? Qual a experiência que vocês têm com relação ao e-commerce, ao marketplace? Como dica do que não fazer? Quais são os erros cometidos que as pessoas podem evitar de cometer no dia a dia delas? Quem quiser empreender nesse aspecto? Olha, para mim, a maior experiência que ficou... Eu vendi um grande volume ano passado, vocês sabem disso. A maior experiência que ficou é o pós-venda. O pós-venda pode te afundar em diversos assuntos. Aspectos. Eu posso tomar muita negativação. Eu posso ter muita gente chamando no WhatsApp. Ou seja, tem que ter um bom pós-venda. Se der volume, você tem que ter um pós-venda. Porque você vai mandar muito produto, o que vai acontecer? Vai voltar. Se você usar correio, seja no seu e-commerce ou no marketplace, vai voltar. Porque vai fazer três tentativas, quando a gente não vai estar, vai voltar produto. A pessoa está esperando lá ainda. Às vezes a plataforma não avisou que atrasou, o seu e-commerce não avisou. Você tem que comunicar ao cliente. Então, eu tenho um sistema hoje que monitora os meus clientes, que são correios. A gente fez dois mil envios outro mês. A gente foi em dezembro. E aí, quando você vai ver, vai voltar cinquenta. Volta cinquenta. Volta trinta. Então, eu tenho que me antever a isso. Saber que já está voltando e chamar. Olha, o pessoal, olha, está na sua cidade. Correio foi entregar. Você não recebeu. Era para chegar na sua casa tal dia. Não tinha ninguém em casa. Na hora que eu dou esse feedback para o cliente antecipadamente, a pessoa passa a agradecer. Então, às vezes ela te liga, te engano, que não chegou. Pedir dinheiro de volta. Te negativar. Ou reclamar com a sua loja, abrir um reclame aqui. Ou te ameaçar, te expor nas redes sociais. Qualquer coisa parecida com isso. Você se antever ao problema e já vai falando para ela. Olha, vai voltar. Você tem que pagar um novo frete. Ou eu não vou cancelar a sua venda porque o produto foi muito baixo e não compensou. Ou vai nos correios que estão lá parados. Você não foi buscar. Ou já foi feita duas tentativas. Você pode ter alguém para receber a terceira vez. Porque os correios entregam três vezes. Entendi. Quando você não está no full, numa operação própria, você vai ter esses desafios. E a mesma coisa é quando a pessoa chama no WhatsApp. E o desafio de logística. De logística. De logística. É triste. Exatamente. Logística é reversa ainda, né? Isso. É triste. E quando a pessoa chama no WhatsApp e você não responde e dá uma solução, também é um problema. Ela pode abrir um ticket na plataforma e você não responder. Pode ficar lá no vácuo. Ela pode não reclamar você de depois. Ela pode te mostrar no WhatsApp e você não responder. Primeira pessoa tem uma loja física, varejo. Então, a primeira coisa é, ela tem que, antes de entrar no Marketplace, ela tem que começar a vender online pelo WhatsApp para, pelo menos, ela ter uma estrutura de pós-venda online, de embalar produto e mandar pelo correio. Então, ela tem que entender como é que isso funciona antes de entrar no Marketplace. Porque se ela entra no Marketplace sem essa estrutura, ela vai ser negativada na plataforma. Depois ela não volta mais. Não consegue voltar. Exatamente. 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 Obrigado.